Olá querida família de todo o mundo, nós estamos tão entusiasmados a respeito da próxima chamada global, o preparo, a preparação que acontecerá em quatro segmentos individuais até chegarmos na festa dos tabernáculos. Agora nós estamos numa estação em que nós sentimos que a presença de Deus deseja aumentar aqui no planeta Terra como jamais antes. O Senhor nunca deixou e abandonou esse planeta, a sua presença sempre esteve aqui e ele quer aumentar essa presença porque a Terra é a sua herança e ele a quer de volta com todo o povo submetendo o seu coração a ele. Considere que o proprietário de uma casa jamais deixa a sua casa, mesmo que ela seja danificada pela guerra, por chuvas ou enchentes, o que seja. Ele fará tudo o que é possível para que a sua propriedade seja restaurada. Considere como Jesus caminhou sobre a Terra em meio a tanto problema político e como ele pôde se levantar acima de todas as tensões políticas, mesmo em meio aos seus discípulos. Há um caminho mais alto, o caminho mais alto do reino, o caminho mais alto de ser luz e sal estendendo o amor a todos os que precisam. Portanto, por favor, venha, una-se a nós nessa estação de preparo para que nós possamos dar as boas-vindas para que nós possamos dar as boas-vindas para que nós possamos dar as boas-vindas. E aí E aí